Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo e eu queria pedir para você se inscrever no meu canal hashtag marialimaoficial o meu instagram é o meu facebook é marialima e é isso aí pessoal, vou dar a vinheta olá pessoal, estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, o meu vídeo de hoje é mostrando para vocês aonde eu ocupo a maior parte do meu tempo quando eu não estou fazendo outras atividades olha aqui, meus crochês esse aqui é um centro de mesa eu estou terminando para colocar na mesa estão vendo né, ainda faltam alguns restos de acabamento esse aqui é pé de pia também estou terminando de fazer aqui mais umas 4 carreiras, está bom esse aqui é um centro de mesa também falta só o bico porque a linha acabou então eu vou ter que comprar esse daqui gente, é de tira eu pego as tiras, corto e faço assim aí eu faço com essa agulha aqui essa agulha aqui é a agulha 3.65 essa aqui essa aqui faz todos os tipos de linha você pode imaginar da 8 até a 6 aqui ó, esse aqui é o fio 8 esse aqui é fio 8 também ó esse rosa certo? enfim essa agulha aqui faz esses pontos tudinhos aí essa linha lisa aqui gente vou mostrar para vocês qual é a agulha que também faz dela esse aqui ó é a 3.2 ó está vendo? essa aqui ó é suficiente essa linha aqui estão vendo? essa linha aqui é a linha malha e a linha é lisinha lisa esse aqui eu estou fazendo para capa de botijão certo gente? aí outra coisa quando eu termino para fazer o acabamento eu queimo com um isqueiro porque é liso né para não ficar desmanchando aí essas outras aqui como é agudão aí eu corto com a tesourinha aqui ó a tesourinha que eu corto isso aqui ó quando a gente faz pedaço para emendar esse que é assim sabe? por exemplo para emendar esse pedaço aqui outro aqui aí eu utilizo esta agulha aqui dessa espessura gente estão vendo aí? pois é tudo eu tenho ó essa linha aqui de costurar vocês estão vendo? faz com esta agulhinha aqui ó vocês estão vendo essa linha de costurar? pois é faz também o crochê com esta agulhazinha aqui ó que vocês estão vendo ela é 6.6 viu? vocês estão vendo né? faz com essa aqui também viu? aí gente ó isso aqui tudo é meus material que eu tenho eu quero fazer tô sem fazer nada aí eu venho faço um faço outro que outro também que eu tô fazendo ó um pé de cama esse aqui é um pé de cama que eu tô fazendo aqui é os restos de linha que vai ficando e eu vou criando essas coisas aqui tudo que vocês estão vendo aqui também ó aqui é um pé aqui é um para a porta tapete para a porta e é isso aí gente isso aqui tudo é isso que eu tô mostrando para vocês como já falei isso aqui também é um ced mesmo que eu já mostrei para vocês no início né tô terminando aí tem que comprar mais linha gente aqui pega pra ficar bom mesmo pega dois novelos de linha dessa espessura aqui a linha gente é porque eu não tenho mais ela para mostrar para vocês a espessura que essa linha aqui é essa aqui gente vocês estão vendo ó estão vendo aqui ó essa espessurazinha aqui ó ainda tá faltando mais um novelo de linha para terminar são dois novelos de linha para fazer fazer esse requecimento aqui isso aqui para terminar ainda vai pegar esse novelo aqui que vocês estão vendo para ficar bom mesmo aquele pano bem arrumado e um e meio certo e é isso aí pessoal que eu tô mostrando para vocês isso aqui é onde eu acupo a maior parte do meu cliente quando eu não tô fazendo nada eu venho aqui gente isso aqui é é terapeuta para fazer para pegar a gente às vezes você tá com muitos alguns problemas aí você pega um crochê e vai fazer ó harmoniza muito bem gente é isso aí quem gostou do meu vídeo dê seu like se inscreva no canal hashtag marialima oficial é arroba oficial marialima oficial marialima que é meu facebook meu instagram é arroba oficial marialima me segue lá e é isso aí e é isso aí